E vamos que vamos! A gente vai ver o sanduíche de Gru e o Jabba de Esper. Baseado no nosso conhecimento anterior, o Jabba é favorito para esse jogo. Baseado no que a gente viu hoje, o sanduíche é grande favorito para esse jogo. É, para quem não sabe, bicampeão mundial contra bicampeão do CLM. Então, assim, é peso pesado, literalmente. Literalmente. E aquela coisa, quantos CLMs o Jabba jogou? O Jabba não jogou nenhum CLM. Exatamente, nem se classificar. Está pegando o nosso Andy Boss, o CLM e o sanduíche. E vamos para o jogo. Está lá. Sanduíche contra Carlos Romão. Sanduíche que você falou que é o seu grande favorito para ganhar o GP São Paulo, né? De, assim, quem... Eu tive a oportunidade de acompanhar nas sinais do CLM, né? O sanduíche jogando. E ele de uma concentração ímpar que poucas vezes eu vi. Você percebe que a pessoa é muito centrada, né? E aí vem a piratinha da Tec, né? Vem a piratinha da Tec e essa é uma Tec que só o sanduíche tem. O que acontece com essa piratinha? O 2-1, o Dary Fleet Daredevil. Ele pode pegar uma carta do Grey Verde do Jabba e castar essa carta. E o que o sanduíche fez? Como ele esperava muito os experts no torneio, ele fez um sideboard para ele. Mesmo sendo o melhor de um e sem acesso ao sideboard. Aí você pensa, por que ele fez isso? Porque ele pode pegar o Mastermind Acquisition do Grey Verde do Jabba, castar. E aí pegar uma carta no sideboard dele. E o sideboard dele é uma coisa linda, sabe? É cheia de one-offs, assim, que podem, sabe? Resolver qualquer coisa que esteja dando problema para ele. E a Rio Jabba, já sabendo disso, já o Thor Fereiger tirou a piratinha. Já tirou a piratinha. E é engraçado que ele viu a Fênix e deixou a Fênix. Que é um grande sinal que o Jabba tem na mão um braço contente. E o sanduíche veio para cima, sabe? Ele sabe que no próximo turno não tem Sweeper. Sabe? Então ele, se não vier uma removal, ele vai encaixar mais seis de dano. E se vier a removal, ele só perde uma criatura para uma eventual Kai's Rave. Mais seis, dói, dolorido, né? É, então. E tomou. E aquela coisa, aí fica um jogo mental aí. Baixo mais uma criatura e me estendo maior para a Collier e posso piorar a minha situação. Ou fico do jeito que está, espero a Collier e volto com o Chain Wheeler. E eles preferiram esperar o que eu acho que é perfeitamente certo. E faz todo sentido agora com o Jabba Collier. Foi recompensado. O Jabba também jogou muito com esse deck nas lives dele. Inclusive, eu montei o Fênix depois de ter visto, né? O Jabba testou várias vezes. Eu vi ele testando. Inclusive, eu parei de ver a live do Jabba porque só tinha a Esper. Então, assim, se vocês querem minha audiência, não joguem o Jax. Se você quer a audiência do tio, fica à vontade. E? E esse foi o melhor follow-up possível para o Sanduíche, a Fênix. Porque ela demanda uma resposta muito específica. É Brasca Contempt. Ou ela vai ficar na mesa, ou vai ser dois por um. Sabe? E se resolver ela e ele comprar um terreno, ele tem dois follow-ups sensacionais. Porque é tanto o Hellkite, já vindo com o Rage atacando, quanto o Growth Chamber Guardian. Já buscando um amiguinho dele. Aí vai ter que ser o Chamber mesmo, porque além de vai entrar virada, né? Eu acho que ele não vai fazer nenhum dos dois. Porque ele quer fazer o Chamber gerando valor. Sabe? Para quem acompanha o Sanduíche... Manda o Shane Wheeler aí, porque é... Exatamente. Para quem acompanha o Sanduíche, sabe que para ele, valor é tipo o evangelho dele. Sabe? Tudo tem que ter valor. E ele de maneira alguma perderia esse valor do Growth Chamber Guardian. E mandar o Shane Wheeler não é um grande problema. Porque se ele toma uma cólera, a Fênix volta no próximo turno. E o Shane Wheeler aí é só um 3-3, Vanilla, né? Deu um de dano, mas... Sim, não. Mas é que tá. É letal no próximo turno. Aí... Ele vai tirar o Dragão. Só que aí que tá. Ele vai fazer o quê? Ele pode ter um Vracia Contempt? Pode. Pode ter cólera? A cólera... A Fênix volta com o Reixe. Já vai a 2 de vida. Sabe? A situação do Jabba tá complicada. Ele tá morrendo pra qualquer Burn agora. Volta a Fênix. E agora é garantido que o Sanduíche vai gerar o valor. Porque ele não vai deixar passar nunca essa oportunidade. Porque basicamente ele não gastou nada. E botou um 4-4 na mesa. E aí ele bota dois Threats letais. Sendo que um deles só morre pra uma removal muito específica. Que só tem uma no deck, né? Eu acho que o Jabba usa duas. Usa duas. O normal nas listas é ter uma apenas uma Vrasca, né? E mais... De qualquer forma, duas em 60 a chance é baixo. Não, mas é muito complicado, sabe? E o Sanduíche levou. E o Esper aumentou a streak pra 0-6 hoje. Sabe? O grande deck favorito pra ganhar o torneio. O torneio, assim, antes das previsões de todo mundo. O deck que as pessoas mais mandaram não ganhou uma partida ainda hoje, tio. E aqui tá lá o Jabba. E o Jabba é aquele cara que não abre o baú. Você tá vendo ali em cima o baúzinho dele ali, ó? Tá em 300 e pouco por cento. É, ele não abre. É o cara que gosta de ver crescer, sabe? Que fica cultivando. E agora a gente vai ver o match-up cruzado. Vai ser o Jabba de Gru e justamente o Sanduíche de Esper. Se o Esper perder de novo, aí acabou, né? A gente não precisa mais ficar preocupado com o Esper, né? A gente não precisa mais ficar preocupado com o Esper, né? A gente precisa perder de novo é porque existe justiça nesse mundo, sabe? Você fez uma macumba, Vileado. Você ficou a noite inteira lá, colocou o nome Esper dentro da boca de um sapo. Olha, se eu soubesse isso aí funcionasse, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Não existiria mais Tron no mundo. Exatamente. O Tron já não existiria porque eu já fiz muito isso pro Tron e nunca adiantou. E uma ótima, ótimo começo aí, né? É um ótimo começo pro Jabba. O Choque, obviamente, não é a melhor carta do mundo. Mas ele já demanda... Olha lá, o Sanduíche já não teve a resposta pro Grof Chamber Guardian. Então o Valor já vai começar a cantar já aí. Já vai batendo esse centro com 4-4. Já vai botar outra criatura na mão. E é uma posição muito boa. A gente não sabe como é que tá a mão no Sanduíche. A gente sabe que a opção dele do Scry é o Makaias Raph. Ele tem no topo o Makaias Raph. Que ele tá decidindo se bota no cemitério. E ele botou no cemitério? Corajoso, hein? Ele botou no... Não, deixou no topo. Deixou no topo o Makaias Raph. Se eu fosse colocar no cemitério, eu falei, esse tem coragem. Esse tem coragem. Ou tá faltando terreno pra ele. E agora o Jabba, assim, é uma decisão agora que... Sabe? A jogada certa sempre vai ser você crescer a sua criatura e já pegar mais uma na mão. Você tava jogando com um deck que é muito grind. Você sabe que tem sweeper. Então você quer gerar esse valor. Não teria muito sentido descer o Changuiler agora. Mas... Ixi, aí doeu. Então, mas ele vai tirar o quê? Vai tirar o dragão. Sabe? Mas o tal Growth Chamber Guard é lá. Que pode gerar valor. E o Jabba comprou a Fenix. Agora o sanduíche vai provar do próprio veneno, sabe? E a mão do sanduíche, a gente tá vendo aqui. Ele tem uma Kais Raph e dois Cry of the Carnary. Sabe? Que teoricamente seria excelente. Mas não faz nada. A Kais Raph e a Fenix vai voltar. O Cry of the Carnary não mata nada. Precisaria dos dois de uma vez só. Tá vendo? O sanduíche, ele tá numa enrascada aqui. Eu não sei se ele tem out, mas... Complicado, né? E assim, 12 de vida. E tá vindo oito de dano pra cima dele. Que ele dê a cólera. A Fenix vai botar de volta. O Jabba comprando o terreno. Ele já vai ter o Growth Chamber Guardian. Já voltando com... Com... Gerando valor, né? Porque é a grande palavra de hoje. Ó, o pessoal perguntou de sorteio. Gente, eu quero sorteio. Quando tiver 400 pessoas assistindo. Então, chama cachorro, sogra, papagaio aí. E antes disso, a gente não vai nem comentar de sorteio com vocês. Exatamente. A gente tem algumas coisas bem legais aqui. Só que a gente não vai falar nada. Quantos subs já tem hoje aí pra gente, Tio? Hoje ainda tá tranquilo. O sub também pode mandar ver, galera. A gente pode fazer alguma coisa. Twitch Prime serve, né? Opa! E ó, cinco de vida vai entrar. E aí, agora o Jabba, eu acho que ele tá... Eu acho que não precisava desse segundo Growth Chamber Guardian. É, porque se tomar uma cólera agora, vai doer. Não, a cólera agora, ele ganha. Porque ele volta com a Fenix. E tem um choque. Eu tinha o Wheeler pra resolver. É. Então, aí o Sanduíche, acho que com uma mana azul ou branca, ele não tem nenhum out. Mas ele não ia ter o que fazer também, né? Não tem o que fazer, sabe? E mostra mais uma vez o Esper avançando pra 08, eu acho, ou 07. 08. 08. 08. E assim, vou me surpreender se eu não ver, pra decidir essa melhor de três, um Mirror de Gru. Pra vir com o Esper de novo, pra decidir a sua avançar na chave pra um Inner Brack de Torneio. Com um deck que tá 08 hoje, tem que ser muito corajoso. Então, a gente vai esperar o pessoal arrumar os decks ali. E a gente já vai voltar. Quem que você quer ver agora? Sanduíche ou Jabba na tela? Olha, eu gostei muito de ver o Sanduíche, sabe? O Sanduíche, ele tem umas linhas muito boas. Ele claramente treinou muito com o deck. Sabe, óbvio, a gente vai ver um Mirror Match agora, tem muita coisa da mão, da mão inicial. Pegou o Gru mesmo. O Sanduíche, eu tinha certeza que ia vir de Gru. O Jabba é um caso, eu acho que ele tá em dúvida ainda, porque, em teoria, é porque a teoria é, o Esper é favorito. O Gru não é um deck tão rápido, o Esper tem muita removal pra parar esse Growth Chamber Guard, mas a gente viu que o Growth Chamber Guard não tem removal. A dúvida ali, ó. É, o Jabba você tá vendo, a gente tá vendo na tela o Jabba, ele não sabe o que faz. Mas, se ele pega o deck, que é favorito, mas tá numa péssima fase, ou se ele vai de Gru e ele vai de Esper. É mais um motivo pra gente ver o Sanduíche. Então, vamos ver o Sanduíche. Sabe, a gente não quer ver o Esper aqui. Perdão ao pessoal assistindo que gosta do Esper, mas... Aqui não, né? O pessoal perguntou se pode trocar o deck todo jogo. Não! O primeiro jogo é setado, A contra A, o segundo é B contra B, e na terceira eles podem escolher qual deck vai jogar daí. E o Sanduíche veio com uma mão bastante agressiva, sabe? Ele não tem nenhuma carta que gere algum valor, que é o Growth Chamber Guard, a própria Fênix, mas ele veio curvadinho, sabe? Mesmo que o Jabba tire o Bruce Spellbreaker, vai ter o Sean Wheeler agora, sabe? Se ele comprar mais terreno, ele tem dragões. Se ele não comprar terreno, principalmente se ele tá comprando mais trecho, comprou a Fênix agora. Se comprou um terreno, viveu o sonho, né? E agora, o Sanduíche, ele comprando terreno, ele tá numa posição muito boa. Ele vai ficar muito na frente se eu comprar um terreno agora. Porque o Jabba, ele tava na draw já, e tá tendo uma pressão muito grande, sabe? O Krawar Pooner é uma criatura que a gente vê muito em sideboard, deck contra Monoblue, e contra Drakes também. Só que assim, ele é uma criatura que bate três no segundo turno, então não dá nada pra se jogar fora. E é aquela coisa, o Sanduíche agora tomou a cólera, e ele precisa de um terreno. Porque se o Jabba desvira com a mesa do Sanduíche vazia, o Jabba tá muito na frente, e é o que aconteceu. Ixi, ainda não se... E além disso, o Sanduíche comprou uma das piores cartas que ele tem, sabe? O Jabba não tem nenhuma criatura no deck, ele fazia parte de matar uma criatura voadora. E o Pump não é tão relevante, assim, óbvio, uma vez ou outra, ele salva uma criatura sua, ou ele finaliza uma partida, mas assim, não é a melhor carta que você quer comprar. E é assim que o Esper começa a ganhar jogo, né? E é assim que o Esper vai. Ele segura o comecinho, toma as reds do jogo, e aí fica muito difícil pro Gruen andar. Você vê, eles têm a mesma coisa de cartas na mão, mas o Jabba já tá com cinco terrenos, ele tem resposta pra tudo que o Sanduíche tem. Então dá uma olhadinha de leve. Aqui, ó, essa é mais ou menos a cólera. O Jabba tá vendo, tá com total controle do jogo, ele tem uma cólera, ele tem o tutor que pode pegar qualquer coisa que precisa pra resolver, ele tem um negate, ele tem absorve, sabe? Ele tá com todas as reds do jogo na mão dele. É muito difícil a gente ver o Jabba perder esse jogo no ponto que chegou agora. É, no Lua Fênix ainda pra acabar. É, no Lua Fênix, assim, a mão do Sanduíche é boa, só que o Jabba, ele tem resposta pra tudo. Ele tem três removals, se você pensar no Eldest Reborn, com mais um removo pros dois dragões que o Sanduíche tem. Então, assim, tá muito complicado pro Sanduíche voltar aí nesse jogo. E aí o Jabba vai esperar. Se o Sanduíche vier de reich, o Jabba dá um Mortify. Se o Sanduíche botasse ele 5-5 pra ter habilidade de pingar e tudo, o Jabba seria o Eldest Reborn e mataria o Sanduíche, provavelmente com o próprio dragão. o Jabba tá agora ponderando se ele quer tomar esses quatro pra fazer o Eldest Reborn matar e aí ele já tem a própria, já tem aqui o condition dele. O que ele não sabe é que se ele pega uma criatura com um voador, o Sanduíche tem a remova de matar o voador na mão. Exatamente, agora vai saber, né? Agora vai saber. E vai tirar outro dragão? Vai tirar o dragão, claro. E o Sanduíche tá muito pra trás agora, sabe? O Sanduíche, basicamente, não tem nenhuma carta na mão e o Jabba tem. E agora vai começar o Mastermind, normalmente pega a Mirari pra ganhar mais valor, ou pega alguma resposta pra tentar terminar o jogo. E aquela parte, quando você enfrenta o Esper, quando você tá jogando na sua ladder, jogando na ranqueada, você sabe que o Esper é o 99% favorito de ganhar, mas você não quer conceder, porque vai que falha, né? Vai que você tem uma sequência top deck. Mas que, na prática, quase nunca acontece, sabe? Então você perde lá 20 minutos da sua vida, sendo grindado lentamente pelo Esper e vivendo nesse fio de esperança, que é o que o Sanduíche tá fazendo, é óbvio, que ele não vai conceder, ele sabe que pode, sei lá, comprar 5, 6 cartas seguidas que o Jabba não consegue responder. Mas a gente sabe aqui, com a experiência que a gente tem, que a chance de isso acontecer é mínima. O Henrique, amigo, perguntou que eles estão fisicamente no mesmo local? Sim, todos nós estamos. Todos os participantes estamos aqui na Bazar de Bagdá, em Santana, aqui. Inclusive, se você mora em São Paulo, aqui a partir do meio-dia, quiser visitar a gente, ver o pessoal que tá jogando, sinta-se à vontade aí. Sim, tá todo mundo aqui. Inclusive, a gente pode mostrar uma câmera panorâmica, a gente tem como se fosse um lounge dos jogadores aqui. Eles estão vendo TV ali, eles estão vendo a mesma transmissão que vocês. Tem a parte de lanchinho, que o pessoal fica aqui. Então, serviço VIP pro pessoal, né? Já acerta essa câmera pra gente ver tudo bonitinho. E comprou, ó, pegou a Mirari lá. Não, mas ele sabe que ganhou. O negócio é quanto tempo vai demorar isso, sabe? Vamos ver o que elas são. São 11h30. Vamos ver quanto tempo vai demorar agora de uma posição que é impossível perder essa tranqueira desse Asper ganhar. Aí depois me perguntam por que eu não gosto de Asper. É por isso aí. Ele podia simplesmente dar um Benefire pra 30, mas não. Ele tá aí, Revitalize. Aí vai lá, Miraris Conjecture. Tem Absorb. Ele tá escolhendo a Removal já. E agora? Ele já começou a pegar o Lagann. Esse pessoal do Sanduba é... Já é muito impossível pra ele. Já não tem nenhuma chance de ganhar essa partida. Ele podia ter baixado a arcanta, mas resolveu deixar o Absorb aberto. Caso aconteça uma tragédia, né? É, mas é aquela coisa. O Sanduba já percebeu. Ele sabe. O Sanduba já jogou esse matchup várias vezes. Ele sabe que quando chega nesse ponto, assim, não tem mais resposta, sabe? Não tem muito o que fazer. Vamos pegar o finalzinho ali do jogo do Sanduba. Vocês vão ver aqui como é que foi, né? Ele tá ali levando o Eldest Reborn. Você vê que ele já tá com o terreno na mão. Ah, aquela coisa. Começa a ficar preocupado. Ele tem sempre a esperança. Vou comprar mais uma carta, vamos ver o que acontece. Ele compra mais um terreno que ele veio lá. Vou conceder. É, é esse que concide. Sabe? A chance é muito perto do zero.